A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32 Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria, Jesus lhe disse Segue-me Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão Altamente consoladora essa palavra do Evangelho Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão Em outras palavras tem lugar para nós Nós somos chamados pela porta da misericórdia Nós somos chamados por essa experiência preciosa Do grande médico de nossas almas que é o próprio Senhor São os que estão enfermos é que precisam de médico Eu e você precisamos da grande medicina da salvação É aquela que restaura integralmente o ser humano É dessa medicina que nós temos necessidade E a ela que nós buscamos com toda a força de nossa alma Queremos neste sábado primeiro dentro da quaresma Fazer a experiência que também Levi e Mateus viveu A experiência da conversão Era um homem considerado traidor do seu povo Porque era publicano, cobrador de impostos Trabalhava para os romanos Com certa facilidade um cobrador de impostos Pode ter um dinheirinho por fora A respeito de Zaqueu, um outro publicano O próprio Zaqueu disse Olha, se eu roubei alguma coisa Eu vou devolver quatro vezes mais E vou dividir os meus bens com os pobres Levi, o cobrador de impostos Estava sentado na banca de cobrança desses impostos E Jesus tem uma palavra forte Segue-me Levi deixa tudo e vai atrás de Jesus Cada um de nós Podemos estar sentado na banca de impostos Podemos estar na profissão Seja qual for O Senhor hoje está dizendo Segue-me Seja esta a força da sua palavra A conduzir-nos Frágeis, pecadores, justos, limitados ou não Que sejamos Ao seguimento estreito E estrito de nosso Senhor Palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto